Fala seus carnes de pescoço e tubarão trazendo pra vocês hoje o melhor jogo de sobrevivência Tô de volta, não parei galera, não parei Esse jogo lindo demais, galera, lindo demais Vamos pegar aqui nossos itens aqui na caixa de correio aqui, ó Nossas remissões aí que nós cumprimos ali, ó Show, din-dinha, din-din, mas não, din-dinha, din-din Brota aquele like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? O canal 2 tá na descrição, Last Day Brawl Star, conto com apoio de vocês lá Vai lá galera, vai lá no canal 2 lá, depois que assistir esse vídeo aqui Claro né galera, claro, depois que assistir esse vídeo aqui Nós vamos fazer uma paradinha aqui, louca, louca, louca Galera, é o seguinte, vamos ver aqui, ó Vocês tão vendo essa parada aqui, ó Tô jogando no teclado, galera, eu quero aprender a jogar no teclado, tá? Ó, aqui, ó, já dá pra gente upar a nossa base Tá faltando só essa aqui, tá galera? Tá faltando só essa daqui, que a gente vai É de boa essa daqui, é de boa, esse daqui, vamos ver aqui, ó Galera, ó, vocês verem, ó, é 20, 25, beleza? 20, 25, nós já temos as paradas ali, tá? Beleza, show de bola, vamos lá Vamos lá, vamos entrar ali, ó, galera, vamos entrar Ih, a nossa lá tá destruída ali? Será? Estranho Beleza Ah, pensei que tava destruída ali, não É porque nós mudamos umas paradinhas ali de local ali, ó Beleza, show, vamos ver esse aqui, ó Isso aqui que tem pra gente aqui, ó Tem umas paradinhas ali, ó Vamos pegar essa parada aqui, né, galera Vamos pegar essa parada aqui pra upar Isso aqui são janelas Isso aqui é... Beleza, beleza Vamos pegar essas paradas aqui, a gente vai... Vamos ver, que a gente não fez nosso terceiro andar ainda, né, galera? Não fizemos nosso terceiro andar ainda, tá vendo, ó Nosso terceiro andar tinha que vir pra cá, ó Ó, tem que pegar aqui nosso terceiro andar aqui e vir pra cá, não é isso? Vamos ver Vamos ver se a gente faz assim, dessa forma mesmo Cadê a escada, galera? A escada tá aqui, ó A escada tá aqui, ó Então Vamos ver Vamos ver a escada aqui, ó Beleza, show de bola Então o que a gente vai fazer aqui, ó Vamos meter um... Construir aqui, ó Show, moleque Aí sim, parceiro Aí Sentir firmeza na parada Beleza Clica... Ah, não, é Clica aqui, ó Beleza, show Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá que aqui a parada vai ficar como? Vai ficar insana, malandro Insana E não Pensei que era o... Pensei que era o F Mas vamos lá Vamos aqui de novo aqui, ó Show Beleza, aperta aí Boa, garoto Aperta aí de novo Show Sobe aí, ó Boa Vem pra cá, neném Vem pra cá, neném Boa, garoto Boa Vamos girando ali, ó A gente tinha que apertar uma... Botar uma tecla pra apertar aqui Entendeu? Tinha que ter feito isso Mas nós não fizemos Nós vamos aqui assim no manual mesmo, tá? Vamos no manual mesmo Show de bola Vamos ver Ó, já tá botando pra lá Tá bonito Ih, moleque É cair, né? Tu vai quer cair aqui Aqui não já não dá mais, ó Tá vendo? Completamos aqui Show de bola Beleza Vamos tirar aqui, ó Vamos... Vamos... Fechar aqui, ó Beleza Show de bola Que a gente vai fazer aqui, galera Vamos lá pro... Andar de baixo Pra gente poder... Tô querendo comer É isso mesmo Que a gente tá querendo comer Vamos comer uma paradinha aqui Ó, vamos comer uma paradinha aqui, ó Que... Beleza Uma... Uma paradinha dessa daí Tá show Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver aí, ó Que a gente consegue fazer aqui Nessas paradas aqui Beleza, beleza Clica aqui, ó... Clica aqui, ó... Vamos upar Ó, galera Ih, não dá pra upar, será? Ih, não dá pra upar? Que isso? Ah, beleza 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 Então vamos marcar aqui, ó Show Beleza Ah, moleque Clica aqui nessa porta aqui, será? Ah, tem que clicar aqui na porta Volta, volta Fecha a portinha, neném Boa, garota Você é linda, neném Você é linda Vamos aqui, ó Nessa daqui, ó Show Beleza Nossa base tá ficando como, galera? Nossa base tá ficando como? Carne de pescoço, malandro Carne de pescoço aí, ó Não, não é Aí, travou aqui? Travou? Ah, pensei que tinha travado Mas vamos clicar aqui, ó Beleza Show Nós temos marra pra cá, ó Isso, garoto Aí sim, galera Aí sim A gente tem que botar um comando ali Eu tenho que botar um comando ali Que aí eu pego e faço assim de boa, tá? Pego e faço assim de boa Boa Cadê? Vamos aqui pelo lado de fora, galera? Vamos pelo lado de... É, podia fazer pelo lado de fora, né? Isso mesmo Pelo lado de fora a gente consegue melhor Tá vendo, ó Show Que pelo lado de fora a gente pelo menos vê as paradas ali Pula, neném Não quer pular porque... Sei lá Sei lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá pelo lado de fora, lá Uh, moleque A base tá como? Carne de pescoço, malandro E, rapa, acabou? Acabou, não Acabou, não Acabou, não Aqui não dá pra poupar, será? E, rapa, porque ficou de noite? E acho que é, hein? Acho que é porque ficou de noite, hein? Beleza, vamos lá Isso aqui, galera Isso aqui, ó Vamos passar a parada aqui, ó 500 paradinhas dessa daqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa parada aqui Como tem que a gente faz aqui, né? Uh, moleque Aí sim, parceiro Aí sim, sentir firmeza, ó Vamos pra aqui Aqui tem que tá no nível 3, tá? Galera, aqui tem que tá no nível 3, beleza? Vamos lá, vamos entrar na nossa base aqui, ó Tudo nível 3 aqui, ó Show Ah, tem que fazer aqui, hein, galera? Tem que fazer aqui, ó Tem que fazer aqui, tuba Cadê? Tem 3 aqui ainda Tem 3 aqui ainda, ó Show Boa garota Boa garotinha do papai Aqui, ó Tem 2 certinhas, galera 2 certinhas aqui, ó Show Olha isso Fechou bonito, galera Fechou bonito, malandro Show Show de bola Deixa eu... Deixa eu fechar essa parada aqui Beleza Olha a nossa base como que tá aqui embaixo aqui, ó Tudo nível 2, tá, galera? Tudo nível 2 Aqui eu vou meter janela aqui, ó Acho que eu vou meter uma janela aqui, ó Galera, ó Vou meter uma janela aqui Será que dá? Vamos ver Vamos ver se dá uma janela aqui Porque a gente tem janela pra caramba aqui, ó Ah, moleque Aí sim Aí sim Senti firmeza Aqui também Vamos meter uma janela aqui, ó Vamos meter uma janela aqui, galera Vamos meter uma janela aqui Boa, moleque Show Show de bola Fecha aí Vambora Vambora Tá bonito A gente tem que meter janela ali, ó Olha lá, galera Como é que ficou com janela ali, ó Beleza Show de bola Aqui A gente pode meter a janela aqui também, cara A gente pode meter a janela aqui também, ó De boa Aqui, ó Janela aqui, ó Janela aqui, janela lá em cima Essa cama aqui, galera Vamos pegar essa cama aqui, ó Ah, não Fui dormir Fui dormir Fui dormir Pera aí Pera aí Pera aí Já sei Já sei O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Show Vamos pegar essa cama aqui, ó Beleza E vamos arrastar ela lá pra cima, galera Vamos arrastar ela lá pra cima Ih, não dá pra botar aqui, não? Não dá pra botar aqui, não, galera Não dá pra botar aqui, não Beleza Show Show de bola Deixa ela ali mesmo No meudinho, no sapatinho Beleza Beleza Vamos lá Pô, tubarão Tá tudo perdido aqui no mouse Aqui no teclado Mas a gente vai aprender essa porcaria ainda, galera A gente vai aprender isso Pera aí, tuba Mete aí a janelinha aí, galera Isso aí, ó Janelinha aqui Boa Ó Vamos meter a janela ali Vamos meter a janela ali, ó Boa Janela Janela é assim Ah, tem a janela Tem a janela no lugar que tem a escada, né? Bonito, tuba Bonito Mas que a gente coloca aqui também, ó, galera A gente coloca aqui também janela Tô evoluindo a nossa base, tá? Tô evoluindo a nossa base aí Pra gente Poder o quê? Caraca Moleque, tá muito top, cara Tá muito top mesmo Olha isso Olha isso Olha isso, malandro Olha isso Bota a janela ali, ó Janela é tudo quanto é lugar, galera É tudo quanto é lugar Beleza Show Tem mais Tem mais duas, galera Tem mais duas ali, ó Vamos lá Ali logo na porta A gente mete a janela ali Beleza Vamos meter a janela Depois a gente vê, né, galera Se precisar de De fazer alguma coisa diferente ali Tem janela ali Tem janela ali Aqui, ó Vamos meter a janela aqui, galera Vamos meter a janela aqui Vamos lá Vamos lá E acho que acabou, hein Acabou, galera Acabou Acabou a janela aqui Beleza Show de bola Agora Agora o nosso foco, cara Vai ser Depois Fazer aquela parada lá embaixo Tá, galera Fazer aquela parada lá embaixo Só que a gente precisa de Quer ver, ó Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui, ó Daqui a gente não precisa nada, tá Não precisa nada Eu acho que aquelas pedras ali A gente vai de boa Beleza Ó, a gente pega aqui, ó Show Também não precisa de nada daqui Não precisa de nada daqui, tá, galera? Não precisa de nada daqui Pega aí, ó Show Aqui também não precisa É, aqui Também não precisa Mas eu vou jogar essa parada pra lá, né? Assim a gente vai Vai deixando as paradas de boa, né? O Ezinha aqui abre, tá? Não precisa de nada daqui Beleza Show Vamos lá Boa, garoto Aqui também não precisa de nada Vamos lá Aqui, galera Aqui, vamos ver Aqui também não precisa, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Beleza Vamos lá Opa, tubarão Tubarão tá matador Mano, tá matador Beleza Aqui, galera Aqui que é o esquema, tá? E dez aqui Seis aqui E seis aqui Certo? Beleza Esse merda aqui, porra Agora, vamos fazer o seguinte Vamos clicar aqui na casa Vamos ver se a gente evoluiu Evoluímos, tá? Evoluímos Essas duas aqui Nós evoluímos Beleza? Boa Tá bonito aqui, ó Dá pra evoluir esse outro aqui Show de bola E aqui não, né, galera? Aqui não evolui nada, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui, ó E vamos nesse aqui, ó Cara, evoluímos não, mano Mano, não conseguimos finalizar ele Ué, mas por que tá com a... Fica disso daqui, ó, galera Fica disso daqui, ó Beleza? Então vamos lá, ó Beleza, show Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Pra gente jogar a nossa base Pro... A nossa base aqui, ó Pro nível... Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Beleza, show Vamos ver Se a gente conseguiu alguma coisa aqui, ó Tá faltando de vinte aqui Dessa paradinha aqui, ó Tá faltando isso, tá faltando isso Só tem que ser Quatorze de cada, certo? Quatorze de cada Tá maneiro Quatorze de cada E eu vou botar pra fazer ali E eu vou botar pra fazer Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo Beleza, cadê? É aqui, ó, galera É aqui, ó Vamos botar aqui pra fazer aqui E vamos lá Vamos ver aqui, ó Caraca, a gente precisa de Precisa de madeira, galera Madeira e essas folhinhas aqui, tá? Madeira e essas folhinhas aqui E aqui a gente precisa também, ó Cadê? Vamos ver aqui, ó A gente precisa de pedra E folha Então, galera O vídeo de hoje vai ser essa paradinha aí Porque o resto eu vou farmar, cara Eu vou farmar Vou ter que farmar aqui Porque senão não vai dar certo Beleza? Senão não vai dar certo aqui Vamos pegar essa comida aqui, né, galera? Vamos pegar os pratos que tem aqui Vamos fazer Vamos fazer uns pratinhos aqui, ó Show Vamos coletar todos aqui de uma vez Vamos fazer logo aqui, ó Esse aqui já é um prato diferente Esse aqui, ó Já é outro prato A gente deixa fazendo aqui, né? Deixa fazendo Deixa fazendo É aquela carne ali, ó Essa daqui, eu não sei Eu vou deixar ela porque é aquele Porcão sinistrão, né, galera? É aquele porcão sinistrão, então Eu não vou mexer, tá? Então eu não vou mexer Pra não ficar zoado, beleza? Olha a nossa base Vamos olhar a nossa base Pelo lado de fora, galera Vamos olhar a nossa base Aqui pelo lado de fora, ó Ó como tá top Caraca Barraco com piscina, malandro Barraco com piscina Olha isso A lateral ali, ó Isso aqui, ó Não dá pra gente chupar ainda Beleza Ó, tá ficando top, galera Tá ficando top A janela A gente tem que dar uma reforçada Na janela Que essa daqui não ficou legal, ó Tá vendo? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Então é essa parada aí, galera A gente precisa farmar muito Isso aqui, ó Precisa farmar muito Essa parada aqui, ó E vamos lá Vamos lá pra gente Falta uma desse daqui Esse daqui vai ser fácil de fazer Precisa farmar muito Pra poder pegar essas paradas aqui, tá? Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui